Daí pessoal, beleza? Semana passada eu estive aqui no mesmo lugar gravando do Corvette e vocês viram um carro laranja de fundo que é o Camaro SS Hot Wheels, que é uma versão especial com 455 cavalos, motor 6.2, olha só, estou todo desgadelhado Galera, está um ventão, vocês podem ver pela bandeira aqui agora, está um ventão fazendo 9 graus negativos Então vou tentar ser rápido nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então vamos agora, sem mais enrolação, conhecer o carro Mas pessoal, antes que eu esqueça, também está tendo sorteio de iPhone X, então as informações estão aqui na descrição desse vídeo para vocês Agora, continue com o vídeo Tchadam! Olha só! Quem gosta de Camaro, está aqui para vocês darem uma olhadinha no bicho, gente Olha só como está bonitão essa versão aqui, gente Laranjona, só que tem um sol contra batendo aqui, não dá para vocês verem às vezes com perfeição a cor Mas eu vou tentar mudar o ângulo aqui para vocês verem um pouco melhor, olha Laranjadão Versão Uns 50 anos de aniversário, Hot Wheels Como eu falei para vocês, uma série especial E as faixas bonitonas Nossa, gente, está muito frio, minha mão está doendo aqui, só de estar filmando isso aqui para vocês Mas olha a frente dele Lembrando que esse aqui é um SS, tá? Você já conhece o Camaro SS? Então esse aqui é o SS, só que uma versão especial Estou tentando fazer uma sombrinha aqui para não ficar esse brilho forte que está batendo aí na tela E perdendo a qualidade Olha aí, o solzão está bem lá, ó Galera, está muito frio Desculpa aí, eu estou falando um pouco mais ofegante que o normal E estou tentando ser rápido aqui, mas vou tentar Seguinte, o carro está fechado Se vocês quiserem um vídeo mais completo dele, eu posso voltar aqui Fazer um vídeo completo, mostrando ele em detalhes para vocês por dentro, ó É só vocês comentarem, deixar bastante likes nesse vídeo aqui que eu volto e faço para vocês Não quero estar incomodando o vendedor agora e tudo mais Antes que eu saiba o que vocês querem realmente Olha só, é o seguinte Nossa, estou congelando Rodão Ele vem com a roda, eu acho que deve ser vinte isso aqui, né Vamos ver aqui É, vinte Duzentos e setenta e cinco Trinta e cinco Vinte Então é um pneu bem largo, como vocês podem ver aí, ó Roda bonita pra caramba Aqui o lock da roda Está escrito aqui Camaro também Mais o sistema de freio da Brambo Traseira dele, vem com esse fóliozinho aqui, ó Isso que é ano 2018, tá gente Olha só que bonitão Vocês vão se assustar mesmo, é com preço, galera Ah, é uma coisa, eu quero de vocês aí Seguinte, eu quero saber qual o próximo carro que vocês querem que eu grave Eu quero tentar durante essa semana Fazer uma semanada com uma semana inteira, todo dia, vídeo de carro pra vocês E outro vídeo intercalando Então dois vídeos por dia, eu vou tentar, tá gente Eu vou tentar Mas vamos lá Então A versão Hot Wheels do Camaro SS Ele tem aqui os sensores traseiros Também tem sensores dianteiros Quatro escapamentos, motor V8 Esse aqui tem um ronco bonito pra caramba Esse carro aqui tem um roncaço legal os aço Ó, nesse ângulo aqui dá pra vocês verem um pouco melhor, ó Aí, ó Eles levaram o nome de Hot Wheels, né Levando aí como a parte do aniversário dos 50 anos do Camaro Olha só Muito bonita essa traseira dela nova Ficou Legal os aço o carro, gente Ele vem com teto solar Os bancos também Laranja, ó Aquele trequinho lá, ó, tão vendo? Não sei se vocês conseguem ver lá, ó Tem um lá no meio, ó No central Aquela lá, você coloca o seu celular ali em cima E ele carrega, se for um celular com essa tecnologia, né De ferramentos sem fio Eu quero mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês Mas é um monstraço, gente Ele faz em torno de 17 a 22 milhas por galão Aqui, ó Hot Wheels Bonitaço E agora, Anderson? Quanto que custa esse monstrinho aí? Hein? A gente quer saber, Anderson Então, galera Quer saber o precinho dele? Lembrando Não pare pra converter de dólar para real Porque eu não tô mostrando pra vocês importarem Mas sim pra poder mostrar o poder aquisitivo aqui nos Estados Unidos Tá bom? Então, o preço dele é 50 mil e 80 dólares 50 mil e 80 dólares 2018 E aí, o que vocês acharam? Caro? Barato? Compraria? Não compraria? Quero saber de vocês Né? E qual o próximo carro que vocês querem aqui no canal? Galera, desculpem por estar fazendo esse vídeo aqui rápido demais Mas é que tá frio de verdade Tá ventando muito E como eu falei 9 graus negativo Com o vento É de chorar, né? Olha aí o bandeirão bonito Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Se vocês quiserem Eu volto aqui Que vai fazer o vídeo dessa versão aqui Do Camaro Que é uma versão mais básica Que é a, vamos dizer assim Baratinha Bem baratinha Esse aqui é 50 mil e 80 dólares E esse aqui quanto custa? Querem saber? Então falei que eu venho aqui e gravo pra vocês Valeu, gente Até mais E... Hot Wheels de adulto E... E...